12h49, Centro Ípico de Tatuí. O que eu tenho que ir lá xeretar, Rodrigo? Eu não possuo nenhum parmo de terra. Uma maior carneira de sete parmos esperando aquela hora final. Vai lá, aprender um pouco do cavalo, conhecer, admirar a raça mais resistente de equinos do mundo. E já vem de tempos essas três provas, três eventos num só. Olha que privilégio do povo de Tatuí. O Centro Ípico de Tatuí é palco da Nacional de Esporte de Cavalo Árabe. Um evento que mostra a raça mais antiga do mundo, competindo em várias modalidades. É um evento grande do cavalo árabe, nacional do cavalo montado, do cavalo de esporte. E temos provas de conformação, né? Para as pessoas verem como funciona o cavalo árabe, o que é o cavalo árabe. O cavalo árabe é único, dotado de harmoniosa beleza, inteligência e agilidade. Encanta a todos com suas formas e seu sangue quente. De cabeça delicada, com seu perfil côncavo, olhos expressivos, orelhas pequenas e focinho curto. A característica marcante é o pescoço e o seu pote. Siluoso e arqueado, chamado de cisne. O animal recebe todo o cuidado e preparo físico. Essa é uma das raças mais antigas do mundo. O cavalo árabe é muito procurado pela sua resistência e facilidade no adestramento. São super estrelas, então são tratados a pão de ló, sabe? São super estrelas, a gente toma um cuidado não só no condicionamento físico deles, tem que ser bem alimentado, tem que ser corpo atlético, como no pelo, são maquiados, tudo. Então, realmente, esse tratamento é VIP. Ah, eu acho maravilhoso, eu acho que é uma raça muito linda. Eu sou suspeito de falar que sou um apaixonado, mas eu acho maravilhoso o cavalo árabe. Com entrada gratuita, o evento vai até domingo e promete emocionantes disputas em diversas modalidades. Uma das competidoras do Rio Grande do Sul conta a expectativa. O cavalo árabe é esse cavalo extremamente funcional, muito versátil e não é só a beleza, né? Então, a gente une as duas coisas. A gente está aqui com um time de competidores, principalmente jovens e amadores. Então, isso que é muito legal. Lá no Rio Grande do Sul, a gente tem várias escolinhas. Eu também, além de competidora, dou aula. Então, tem toda essa conexão com o animal. Das pessoas poderem ter o seu cavalo e virem competir como uma forma de lazer, como uma forma de união. Então, é um esporte que proporciona tudo isso, né? Então, por isso que a gente está aqui presente não só para competir, mas também para construir uma história dentro do cavalo árabe. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto